Há milhares de mulheres nos assistem todos os dias. Nosso objetivo é ser uma marca que encorrega as mulheres a se reinventarem através do nosso conteúdo. O padrão não é feito para a gente questionar. Tudo é feito para a gente questionar. Qual é o padrão? Mas sabemos que não é fácil ser uma mulher no Brasil. Não podemos ignorar essa realidade. Temos que romper o ombro entre nós e a audiência para se conectar com elas, ver quem está nos assistindo. Janité foi responsável por um número de estudos que foram além da tela de TV, conectando as mulheres de todo o país em um grande, forte e forte. Com a App Radio Verbo, nós deconstruímos as frases discriminatórias e expandimos o movimento, compartilhando o conteúdo generado pelos dois. Eu acho que a gente tem que ser hardcore, entendeu? Feminista. O apoio ao movimento global, ele, por ela, em partnership com a U.N. Women Brasil, incluindo os homens na debate sobre a igualdade de gênero. Uma campanha massivamente reenforcada pelo canal em sua programação e mídia social, conseguindo resultados expressivos para o Brasil e o mundo. E o que foi uma reflexão tornou a ação. O evento TEIA-GNT promoveu as reuniões entre poderosas e a sociedade. Uma iniciativa que encorajou a debate durante um mês quando o tema não poderia ser mais urgente. Encorajando outros movimentos para participar da nossa luta, amplificando o som das ruas. E assim, nós nos consolidamos como uma voz importante para o engajamento feminino no Brasil. Encorajando a empatia, estimulando o intercâmbio e ajudando a reconstruir o papel da mulher na sociedade brasileira. juntos, as vozes das mulheres estão intensificadas. E assim,